Hora de mismo por aqui e nos bastidores, eu e a Marta, nós estávamos conversando sobre uma coisa muito importante, que é a autoestima, o amor próprio, não é, Marta? E a gente estava falando do quanto isso tem uma relação tão direta com a confiança, não é, que a pessoa tem? Com certeza, a gente vê que hoje tem muitas pessoas que se arrumam para os outros e não para ela, e como isso é errado, porque em primeiro lugar a gente, que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente passa a questão da confiança, sensualidade, as pessoas te olham, é muito diferente. É, é a confiança que deixa uma mulher bonita e que chame atenção, não é? Sempre. E a misma, ela contribui para isso, 100%. A misma, sempre com detalhes, com novinários. Porque quando a gente se arruma, gente, de manhã, que tu vai sair, começa pela roupa de baixo, não é? E eu acho que a gente já se vê bonita, com uma peça confortável, isso já levanta a autoestima. Aliás, dormindo com uma roupa da misma, a gente já se acorda com a autoestima. Até porque com a roupa da misma, tu pode dormir com ela, sair para a rua. É verdade. A nossa proposta é perfeita. Vamos começar por esta belezinha aqui. Então, esse pijama aqui com a moda do pijamismo, ele pode ser usado aberto, com uma camiseta branca. E a calça dele é o modelo pantacura. Então, imagina se esse conjunto aqui, com um tênis branco, fica lindo. Por isso que eu já estou com o meu ali, ó, separadinho. Porque vocês vão me ver muito com essa peça. E o conforto, né? Olha o conforto. Muito. O que temos mais, Mariana? Hoje eu trouxe essa linha também de animal print, que é com uma pantera negra. Dizem que é para dormir. Dizem que é para dormir. Eu acredito que dá para usar na beira da praia, para tomar café da manhã no hotel. Então, o kaftan eu amo. Ele é influite, não é? É bom a gente dizer. Que é aquele tecido maravilhoso que todo mundo ama. E aí, no mesmo tecido, o pijama de alcinha. Olha a graça isso aqui. Que dá para colocar também uma jaqueta de couro preta. Com certeza. Um escarpó de preto e está pronto para a noite. Ela leu meus pensamentos. Vamos lá, Marta. E um pijama curtinho, para quem gosta da calça. Esse aqui tem shortinho? Tem shortinho. Esse tem shortinho. Espera aí que eu vou mostrar. Olha, gente. Shortinho. Então, toda a coleção primavera, verão chegando. Não, e ela toda combina entre si, né? Aí tem aquela camisola que é como... Essa camisola aqui. Essa aqui eu tenho igual, mas a minha, Laranja, é maravilhosa. Para quem ainda quer uma manguinha, ainda tem algumas peças. Mas você sabe que eu acho que essa manguinha influite, ela não pesa. Não pesa, porque esse tecido é muito gostoso. Ele é muito gostoso. E na linha do preto e branco ainda, para quem gosta de um cetim, eu amo. Olha, a camisola. É um off-white com essa renda preta. Ela é maravilhosa. E o conjunto. Imagina essa camisola, essa blusa com uma calça jeans. Então, eu recebo as peças e já fico compondo os looks, né? E aí, com a proposta de lingerie, hoje eu entrei na cor roxo, bordô, magenta, né? Olha que lindo isso aqui, né? Parece um tule. E olha aqui, ó, gente. Ele tem um listrado. Da própria renda. Lindo. E assim, Marca, é impressionante como as peças são confortáveis. Eu posso dizer, porque eu estou usando as peças da Minisma direto e realmente, assim, elas são puro conforto. Esse sutiã aqui, sem bojo, sem aro, é muito confortável. Ele é muito bom também. E dá para usar perfeitamente por baixo de uma jaqueta, de um casaco. É lindo, né? Com certeza. O que temos mais? A cor lavanda. Ai, que lindo. É uma cor linda. É. Imagina bronzeada essa cor, fica maravilhosa, né? E aquele modelo... Agora vem, assim, ó, o sucesso, sucesso de vendas, não é? Que é essa calcinha maior, que é muito boa para usar quando vai se colocar um vestido de malha, porque não marca. Excelente. É, eu te digo assim, ó, eu tenho esse conjunto aqui, não nessa cor, mas esse mesmo modelo de sutiã e a calcinha, e realmente, ela não marca, e esse sutiã aqui é maravilhoso. É muito bom. Eu adorei, porque ele tem essa renda, ó, e tem um elástico atrás, então a sustentação é maravilhosa. Muito boa. Além do formato ficar super bonito, né, Marta? Lembrando que para adquirir as peças da Miss Malangerie, é só entrar em contato conosco pelo Direct, sistema de malinha, exposições, eventos, e semana que vem, Miss Malangerie vai estar em Gramado, na sexta e no sábado, expondo na loja Vanute, na Borges de Medeiros. Maravilhoso. Espero vocês lá. E sigam a Miss Malangerie no Instagram para ver todas as novidades e onde é que a Miss Malangerie está durante a semana, né, Marta? Sim, sempre. Semana que vem tem mais.